A menina vai ver o que eu preciso, de beca, de especialidade da casa Puta de paria O senhor Zagueiro tirou Vai bater uma ponta aqui Pega agora o de Valério Agora o vento pulou de lado O vento pulou de lado Vou bater aqui Esse já voltou? Não, mas só entra depois do feijão Isso tem muita passada . 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 Pressão, pressão, pressão. Vamos lá em 10 segundos, hein? Pressão, pressão. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Pressão, pressão.